Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que a gente utiliza bastante no Larvel, são os comandos do Artisan. Então se você acessar aqui PHP Artisan, você vai ver que a gente tem diversos comandos que a gente pode utilizar. Mas muitas vezes a gente também pode ter a necessidade de querer gerar os nossos próprios comandos para facilitar a vida, para criação de tarefas, para criar algum tipo de gerador ou qualquer coisa desse tipo. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês os conceitos básicos e a gente vai gerar aqui um comando nosso do Artisan para que a gente consiga manipular aqui com a gente. Legal? Então somente para você conseguir entender qual que é a ideia. Toda vez que a gente vai gerar algum comando no Artisan, a gente pode utilizar um gerador para ele criar a classe para a gente. Então se eu der aqui, vamos lá, PHP Artisan make dois pontos console aqui para a gente, o que ele vai fazer aqui na realidade? Ele vai gerar uma classe de comando para ser executado no Artisan para a gente. Legal? Nesse nosso caso, esse comando que eu vou gerar, ele vai chamar users export, tá? Onde eu vou exportar todos os meus usuários para um arquivo CSV. Legal? Somente para a gente ter algum exemplo aqui para a gente conseguir trabalhar. Depois disso que a gente tem, a gente pode, inclusive, passar um parâmetro chamado command é igual e a gente passa como que vai ser o nosso comando. Então eu posso até colocar aqui o meu comando vai ser code de code education, ok? Dois pontos users, dois pontos export, por exemplo, tá? Eu posso criar aqui nesse caso o comando que eu quiser. Legal? Então assim, depende muito de como que você quer trabalhar. Não tem assim uma regra básica, tá? Você que na realidade define como que você vai trabalhar com esses comandos. Então nesse caso eu vou dar um enter agora aqui e ele gerou aqui para mim, tá? Essa classe. Se eu chegar agora aqui no meu larval, tá? E clicar aqui app, você vai ver que eu tenho aqui consoles e comandos, tá? E agora você vai perceber que eu tenho o users export agora aqui para mim, tá? E você vai entender que ele já gerou a classe aqui para mim, já meio que pré-configurada para eu conseguir trabalhar. E essa classe ela é bem simples para você entender, tá? A gente tem um atributo chamado assinatura, tá? Signature. Esse camarada aqui definitivamente é o comando que você vai trabalhar. Tá? Legal? Então nesse nosso caso, o nosso comando vai ser code 2.users 2.export, tá? Por exemplo, se eu quisesse setar qual é o user, eu poderia colocar aqui o user, opa, eu poderia colocar aqui o user sendo como parâmetro obrigatório, por exemplo. Se eu coloco uma interrogação, o user pode ou não pode ser obrigatório, tá? Então a gente tem essas nuances que você pode acompanhar, inclusive, na documentação. O importante é você saber, tá? Que a gente pode rodar diversos comandos, legal? A gente pode, na realidade, conseguir trabalhar com diversas opções para que a gente gere os comandos com os maiores detalhes, etc. Nesse nosso caso, o nosso comando, ele não vai ter um parâmetro, poderia ter, tá? Aqui a gente vai colocar qual que é a descrição do nosso comando, tá? Então aqui eu vou colocar exports users to csv file, legal? Export users to csv file, legal? Então agora a gente já sabe que nós poderemos trabalhar com os users, com o nosso user, tá? Com csv. Maravilha! Agora aqui a gente tem um construtor, que ele tá chamando inclusive o parent da classe que ele tá herdando aqui pra gente, tá? E finalmente a gente tem um método chamado handle, tá? Esse método aqui é o método que vai ser executado no final das contas, quando o comando for chamado aqui no nosso sistema, tá? Então é aqui que a gente vai colocar, vamos dizer, a nossa lógica aqui, pra que o comando ele consiga rodar. Não muito diferente como qualquer outra resolução de injeção de dependência, você pode passar as suas dependências aqui, por exemplo, tá? Então eu vou imaginar que eu vou passar aqui pra gente, user, tá? Perceba que eu dei um enter, ele já importou a minha classe user aqui pra mim, eu vou colocar user agora, tá? E agora eu vou colocar aqui, this user é igual user, tá? E agora aqui finalmente o que que eu vou fazer? Eu tenho que implementar, tá? Declarar esse campo aqui pra mim, tá? Então, maravilha! Acabei de declarar, pode ver, eu tenho aqui um private user agora aqui pra mim, e eu tô com esse camarada aqui recebendo esse cara aqui como dependência. Maravilha! Agora que eu já tenho a minha classe de usuário aqui, o que que simplesmente eu posso fazer, tá? Eu posso querer executar o comando que eu quiser aqui. Agora existem algumas coisas que são muito interessantes, tá? Que são, vamos dizer, subcomandos pra que a gente consiga interagir, tá? Com o nosso console. E isso que eu acho que é muito interessante, como que o Laravel ele tá trabalhando aqui, ele é bem simples aqui na realidade, tá? Então, vamos ver como é que a gente consegue trabalhar dessa forma aqui, tá? Por exemplo, eu consigo ter alguns, é... Algumas entradas quando eu quero perguntar alguma coisa, tá? Então, antes disso, o que que a gente vai fazer? Somente pra gente conseguir ir testando e ir brincando com o comando. Se eu clicar aqui em kernel.php, você vai ver que eu tenho os meus comandos aqui, legal? E você vai ver que eu tenho o meu users export também aqui, que a gente acabou de criar. Então, o que que eu vou fazer aqui na realidade? Eu vou... Vou gerar aqui e vou colocar assim, ó. Users export, legal? Então, eu registrei o comando agora aqui pra mim. Se eu chegar agora e dar um php artisan, vamos ver. Você vai ver agora aqui, vamos lá. Que eu tenho o meu comando aqui, ó. E ele já dá a descrição. Export users to CSV file, legal? Ou seja, ele inclusive criou uma categoria aqui pra mim da code, onde eu consigo rodar todos os meus comandos. Agora, se eu rodar php artisan code users export, pontinho. Ele rodou o comando, o nosso comando não fez nada. Mas eu poderia, nesse comando aqui, fazer diversas perguntas. Por exemplo, vou imaginar o seguinte. Eu poderia colocar assim, fields. Eu posso colocar this, ask. E eu coloco fields, por exemplo. E olha só que interessante. Quando eu der um enter, ele vai perguntar quais são os campos. Eu posso colocar name, email, por exemplo. E maravilha. Mas agora eu tenho o name e email aqui, legal? E eu posso, inclusive, com isso, enviar informações pra esse camarada, tá? Então, assim, é muito interessante o que eu consigo fazer. Por exemplo, eu posso dar um this, info, e eu posso colocar aqui fields, legal? Então, olha só que interessante. Eu vou dar um export. Eu vou colocar name. Vou dar um enter. E olha só. Ele me retornou aqui o valor de name. Que é exatamente o valor que eu entrei agora aqui, legal? Se eu quiser dar um erro, eu posso colocar this, error, tá? E olha só. Eu vou colocar qualquer coisa. E ele vai me retornar como se fosse um erro aqui pra mim, legal? Eu consigo perguntar as coisas. Eu consigo pegar opções que foram passadas aqui no console pra mim, tá? Então, assim, é muito interessante. Eu vou dar mais um exemplo de opções aqui. Vamos imaginar, tá? Que eu dou um export. Daí, eu coloco o seguinte. Por exemplo, vamos lá. Vou imaginar que eu quero passar esse camarada como uma opção de qual é o usuário que, por exemplo, eu gostaria de exportar, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar assim, ó. E ainda eu passo o meu usuário. Legal? Quando eu fizer isso, olha só que interessante. Eu posso pegar aqui, dar um dis, option, tá? E eu consigo pegar qual que é a opção que foi passada aqui pra esse camarada, tá? Ou seja, qual que foi essa variável que a gente acabou de receber, vamos dizer assim, no nosso console. Então, esse tipo de informação aqui é mega importante aqui pra gente, legal? Então, vamos lá. Esse user. Então, eu posso chegar aqui e falar aqui. User é igual a dis, option, user. Legal? E aqui eu vou dar um dis, info, user. Olha só que interessante agora. Eu vou colocar e vou colocar o user, que é o Wesley. Legal? Vou escrever qualquer coisa aqui no fields. Vamos lá. Opa! Na realidade não é option, falha minha. É argument. O option é quando a gente pega a opção mesmo que foi passada, tipo, menos, menos, alguma coisa. Vamos lá. Agora vai. Vamos lá. Prontinho. Retornou aqui o Wesley pra mim. Então, eu consigo pegar esses valores de uma forma extremamente simples pra que eu consiga trabalhar. Legal? Se eu der apenas dis argument, tá? Ele vai me retornar um array com todos os argumentos também que foram passados. Agora, olha só que interessante. Vamos fazer o que a gente veio pra fazer. Eu vou remover essa opção aqui da minha pergunta, tá? E agora, aqui a gente vai fazer o nosso gerador de CSV. Então, vamos imaginar que agora, já que eu tenho o meu user, que eu passei aqui pro meu construtor, eu vou falar o seguinte, ó, que users é igual a this user all to array ainda aqui pra mim. Legal? Ou seja, eu tenho um array com todos os meus usuários agora. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui um fopen, tá? Vou colocar fopen, e aqui eu vou colocar storage path, e vou colocar users.csv. E agora, eu vou colocar o tipo, né? Caso não exista o arquivo, eu vou colocar aqui do w+. Bacana? E agora, olha só que interessante. Eu vou fazer um for each de todos os meus users as user. E agora, eu vou dar simplesmente um fputs.csv, fopen, é fp, né? Normalmente que é o padrão que o pessoal utiliza. fp, vírgula, user aqui pra gente. E depois disso, eu vou dar um fclose.fp. E depois, eu vou retornar, diz, info, ok, file generated. Perfeito? Perfeito? Ou seja, eu acabei de colocar a minha rotina aqui. Então, nesse momento, quando eu vou dar code users export, vamos ver o que acontece. Ele colocou, ok, file generated. Agora, se eu acessar aqui pra gente, storage, aqui, você vai ver que a gente vai ter o nosso arquivo CSV de todos os usuários do nosso sistema. Legal? Então, perceba que interessante que é você conseguir gerar comandos aqui pra gente no Artisan. É extremamente simples, é muito tranquilo. Você só tem que colocar o que você quer que aconteça aqui. Você pode chamar classes externas, você pode trabalhar com gestão de dependência. Mas, no final das contas, você simplesmente executa o comando que, a lógica, na realidade, que você quer que aconteça exatamente aqui. Legal? Espero que você tenha gostado dessa dica. Deixe o seu comentário, encaminhe aqui pros nossos, pros seus colegas, pra que eu fique mais motivado pra gerar mais vídeos desse tipo aqui pra você. Um grande abraço e é isso aí.